Boa 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 Coração esvoa sante Feito um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Boa Nas manhãs ensolaradas Lembra Faz verdade Essa ilusão Oh O estado Do meu grito Quero perder O infinito Nesse azul Sem dimensão Oh O estado do meu O estado do meu grito Quero perder O infinito Nesse azul Sem dimensão Voa 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 minha liberdade Voa 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 Coração esvoa sante Veio um pássaro gigante Contra os ventos do pecado Voa Nas manhãs ensolaradas Tentar Faz verdade Essa ilusão Tentar Voa Mas Veio um pássaro Vem Ou Ou O estado do meu grito Quero ver Teu infinito, esse azul sem divação Aplausos